Papate Papam Papate Papam Papate Papam Papate Papam DJ Qualy de novo Papate Papam Papate Papam Papate Papam Aí cê gosta né? Papate Papam Tira o sutiã Abaixa a calcinha Tira o sutiã Abaixa a calcinha Sente o entre Sai da pica Na tcheca novinha Sente o entre Sai da pica Na tcheca novinha Sente o entre e sai da pica na checa novinha Sente o entre e sai da pica na checa novinha Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota proposuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota proposuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo com o preço Com todo o vapor, vai garota proposuda Mexe, mexe meu amor Vem na sequência do TACA Aí tu taca pra baixo tu taca pra cima de cima pra baixo a bunda na piroca Joga, 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 joga Tira o sutiã, abaixa a calcinha Sente o entre e sai da pica na checa novinha Sente o entre e sai da pica na checa novinha Sente o entre e sai da pica na checa novinha Segura o rolo com pressão, com todo vapor vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressão Com todo vapor vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor, segura o rolo com pressão Com todo vapor vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor Oi vem na sequência do taca, vai na sequência do joga Vem na sequência do taca, vai na sequência do joga Taca, joga, joga, taca, joga, taca Ai tu taca pra baixo, tu taca pra cima de cima, pra baixo a bunda Piroca, taca, joga, joga, taca, joga, taca Ai tu taca pra baixo, tu taca pra cima de cima, pra baixo a bunda Piroca, taca, joga, taca, joga, taca Ai tu taca pra baixo, tu taca pra cima de cima, pra baixo a bunda Papiroc